Agora a gente fala sobre a carreta do Hospital de Amor de Barretos, que completa uma semana de atendimentos em Votoporanga na próxima segunda-feira. E é a oportunidade que as mulheres têm para o diagnóstico precoce de câncer de mama e também de colo de útero. Os exames estão sendo realizados e podem ajudar a salvar vidas. A carreta do Hospital de Amor chegou a Votoporanga na última segunda-feira, 16 de agosto, e permanece na cidade até 27 de novembro. A responsável pela unidade móvel, Juliana Seco, explica quem pode e deve fazer os exames de mamografia e Papa Nicolau e como são realizados. As mulheres que estão de 40 a 69 anos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência para estar realizando o exame de mamografia, fazer o cadastro para vir na carreta realizar o exame de mamografia. E as mulheres de 25 a 64 anos também estão fazendo o cadastro para realizar o exame de coleta de Papa Nicolau. A carreta do Hospital de Amor está estacionada aqui no pátio da unidade de saúde da família Daniele Cristine Lamana, que fica no bairro Parque das Nações. Depois, irá para outros bairros de Votoporanga. Segundo a responsável pelo Departamento Assistencial da Ascitaria da Saúde, Karen Silva, o balanço dos exames realizados até aqui é positivo. O balanço que nós temos é positivo, está tendo uma demanda para estar indo realizar o exame, mesmo assim ainda tem vagas todos os dias. Então, eu espero que as mulheres busquem os seus postos de saúde para estar agendando, fazendo esse pré-agendamento para realizar os exames. A carreta do Hospital de Amor fica no Parque das Nações até quarta-feira, dia 25, e de quinta, dia 26, até o dia 30 de agosto estará atendendo na unidade de saúde do bairro Propovo. E olha só, a ACV divulgou que no mês que vem, no mês de setembro, as comerciantes e comerciárias de Votoporanga terão um dia exclusivo para atendimento na carreta do Hospital de Amor. A pedido da Associação Comercial de Votoporanga, as associadas e colaboradoras deste segmento poderão realizar exames de mama e também de papa-nicolau na data reservada 17 de setembro. Será na Praça São Bento. Os procedimentos são totalmente de graça e tem apoio da Secretaria Municipal da Saúde.